Olha só Oi minha nega linda Linda minha nega Minha nega linda Ela tá presa Sabe o que ela quer pessoal? Ela quer comida Que eu sempre dou comida pra ela Pessoal, mas se eu for isso eu faço isso Eu dou um pouquinho pros cavalos de milho Só um pouquinho, porque a gente já ganhou comida Mas é só um agrado que eu faço Só um pouquinho mesmo Porque até faz mal da milho assim pra cavalo Não é bom Dá muito né, um pouquinho assim não faz mal Aí tem a minha nega linda Aí a nega linda fica aqui Minha nega linda Isso nega linda O que você quer nega linda? Olha nega linda Hein nega linda Tá nega linda? Aí pessoal, eu faço assim Porque o cavalo A vaca puxa a língua Ai eu tenho medo dela pegar a minha mão Ela tem uma língua Aí eu pego um pouquinho Ela já tá acostumada E eu faço assim Pronto Acabou nega linda Acabou 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 negonha Acabou Safadona Acabou É isso aí pessoal Tchau Olha aqui Joguei um pouquinho aqui Isso que eles já comeram Tchau Tchau Tchau